O que é o futebol feminino? EsporteVale.com.br E junto com a gente, sempre ele, muito fiel ao esporte de todo o Vale do Paraíba, Pedro Batista. Bom dia, Pedrinho. Galera do Esporte, aquele abraço. Estamos aqui, a equipe Esporte Vale, 12 anos, jornalismo esportivo, para acompanhar o último jogo da primeira fase entre a equipe do São José, já classificado a equipe de Cotia da Grande São Paulo. As duas equipes já estão no gramado, já está tudo delineado, e os dois treinadores já escalaram a seguinte equipe. A treinadora Andressa do Cotia vai mandar Louris, Aline, Grace, Suzana, Isabela, Amanda, Banana, Fran, Ariane, Vanessa e Baiana. Baiana, Vanessa, Ariane, Fran, Banana, Amanda, Isabela, Suzana, Grace, Aline e Louris. A treinadora Andressa e o Márcio de Louveira, treinador da seleção brasileira, vai com Fabiana, Baiana, Franciele, Giovana, Priscilinha, Carlinha, Daniele, Michele, Nuna, Gislaine, Bruna, Benítez, a capitã, Poliana e Paula, Paula, Poliana, Bruna, Benítez, Gislaine, Michele, Nunes, Daniela, Carlinha, Priscilinha, Giovana e Franciele. E Fabiana, Baiana, Bonânio, o jogo promete, Aécio Bonânio? É, promete bastante, né? A equipe do São José vem aí, muito embalada na competição, uma equipe muito bem formada, tem um grande técnico também, que é o Márcio. Eu acredito que nós teremos aí um grande jogo, um grande espetáculo de futebol. Mais uma vez aqui no Vale do Paraíba, o futebol feminino prevaleceu, né, Pedrinho? É verdade, e atrasou um pouco, porque a ambulância não chegou, mas agora tá todo posicionado, o árbitro é Daniel, da Cidade de Cruzeiro. Ele faz lá o nome do pai, tudo isso é, praxe de tudo. Vai apitar e vai começar o jogo de bola aqui, nesta manhã gostosa, em São José dos Campos, região sul da cidade, Aécio Bonânio. Apitou! Rolou, começou no Paroímpa, ganhou o São José. Bola já rolando aqui no João do Pouro, com a Michele Nunes. Michele Nunes jogou lá para a Franciella, ela vai tocando a bola, vai descendo a equipe do São José, por enquanto, início do primeiro tempo, a número 10, que é a Franciella, ela toca lá na frente, já passou. Passou, passou, passou. Rolou, Daécio Bonânio. Primeira falta já marcada, Daécio Bonânio. É, uma primeira falta que aconteceu lá pela esquerda, o São José vinha já caminhando para o ataque, mas tá aí, a primeira falta do jogo, promete bastante, e as duas equipes muito motivadas para essa partida. É isso aí, uma falta que poderá levar perigo para a goleira baiana. Ela tá olhando, ela vai cobrar. Nenê da Loteria, bom dia, Nenê. O que você tá achando do jogo, primeiro tempo, 0 lá, 0 cá, Nenê? Bom dia, tá muito bom o jogo, bem equilibrado. Eu acho que já já que nós fazemos uma 0 águia, e vamos com tranquilidade quando nós chegamos lá. Isso, Nenê, vamos com tranquilidade. Por enquanto, 0 lá. Daqui a pouco tem franguinho na panela, né, Aécio Bonânio? É, acontecer gol, naturalmente, vai registrar mais seus franguinhos, né, Pedro? É verdade, daqui a pouco faz uma granja, né, Aécio Bonânio? Vai descer na equipe do Cotinha, sai jogando, a pequenininha Carlinha jogou, aí o São José toca na bola, número 10, que a Franciele tocou para a... a Daniela virou o jogo, voltou, a equipe do Cotinha, número 10, toca na bola, a equipe do São José, agora um pé de ganho danado, a bola por enquanto, as duas goleiras, tanto a Paula como a Baiana não fizeram nenhuma intervenção boa ainda, e a Aécio Bonânio. É, porque, na realidade, as duas equipes não chegaram, não criaram perigo dentro da área, uma única oportunidade muito boa aconteceu nos primeiros instantes de jogo, mas não foi... Foi... Que golaço! Gol! Mas que golaço! Mas que golaço a rede fez chuá, chuá, tem franguinho na panela, Aécio Bonânio, da intermediária, um pombo sem asa, a goleira Paula foi lá, e não teve, agora a Cotinha bonita, a rede fez chuá, 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 Aécio Bonânio, tem franguinho na panela, Aécio Bonânio? É, a equipe do São José vinha muito bem, dominando o meio de campo, com tranquilidade, deu oportunidade, o chute aconteceu, pegou a goleira Paula desprevenida, e tá aí. São José está atrás dessa vez, hein? Cotinha um, São José zero. Beleza. Essa equipe do Cotinha vai descendo, vai bater, vai bater, vai bater, bateu, bateu, bateu! Gol! Tem a rede fez chuá, 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 tem franguinho na panela, a número sete, Amanda, 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 agora, Cotinha dois, São José zero, ai que dó, ai que dó, da goleira Paula, Aécio Bonânio. É, na realidade, é o que eu estava acabando de fazer o comentário, o São José não vem ganhando o meio de campo, Cotinha domina o meio de campo, vai vencendo por um a zero, agora fez o segundo, dois a zero, e bem carimbado, viu? Porque tá merecendo mesmo. Levantou, saiu o baiano, não saiu, agora bateu, espalma o baiano, lavou, bateu, a rede fez chuá, 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 tem franguinho na panela, Aécio Bonânio, ai que dó, ai que dó da goleira baiana, fez uma defesa monumental, no rebote, a bola fez chuá, 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 São José diminui, Aécio Bonânio, dois a um. É, pra você ver que o São José não vem aí jogando tão bem, o gol do São José saiu de uma bola parada, de escanteio, uma oportunidade que a gente esperava ser diferente, de jogar pra criada, mas vamos aí, São José já está caminhando. Beleza, até o São José, a panela vai bater, vou não bater, vou fazer, vou fazer, bateu, 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 a bola voltou, o São José subiu, subiu, veio a saqueira, agora vai bater, bateu, bateu, a rede fez chuá, 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 tem franguinho na panela, põe ela, põe ela gigante, a pequena gigante, a Carlinha, agora tudo igual, São José dois, Cotia também dois, Aécio Bonânio eu falei, o São José veio com outra postura, no segundo tempo, agora dois lá, dois cá, Carlinha, o nome do gol, a penalidade máxima, a Paula, a Paula para defender, a centroavante, Suzana, pode fazer o segundo gol dela na partida, a Suzana, a Paula, a Paula, a Suzana, vai Suzana, bateu, bateu, é gol, a rede fez chuá, 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 tem franguinho na panela, Aécio Bonânio, que cobrança maravilhosa, da Suzana, agora, Cotia três, São José dois, que jogão de bola, Aécio Bonânio, bem cobrado, penalidade máxima, sem defesa para a Paula. É, perfeitamente, pênalti já é uma posição muito difícil, de conseguir defender, foi bem cobrado, está aí, o Cotia mais uma vez na frente, três a dois. Tira o esquinado para a equipe do Cotia, a goleira Paula está olhando, bateu, ó, um perigo danado lá, Sérgio Bonânio, voltou lá embaixo, a equipe do Cotia está no ataque, está segurando a bola lá na frente, vai cruzar, cruzou, pode subir, bateu, gol, gol, a rede fez chuá, 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 tem franguinho na panela, Aécio Bonânio, de franguinho, de franguinho, chega a granja, Aécio Bonânio. É, perfeitamente, só que dessa vez a granja não é São Joséense não, hein, porque mais uma vez uma oportunidade, falhou a defesa do São José, e está aí, mais um gol de Cotia, o São José não se encontrou hoje, eu acredito que alguma coisa está modificada, ou tentando alguma tática diferente, mas São José está aí, perdendo agora por quatro tentos, hein, Pedro? Vamos lá. Escanteio vai cobrar o São José, levantou, subiu, é gol, é gol, é gol, a rede fez chuá, 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 tem franguinho na panela, é ela, é ela, Renata, número três, a rede fez chuá, chuá, São José diminui, agora Cotia, um, dois, três, quatro, São José, três, é ela, Renata, Renata S. Bonani, que belíssimo gol, hein? É, falei, tinha acabado de trazer ao comentário, que era uma grande oportunidade para o São José diminuir, e acabou diminuindo mesmo, a posição era muito boa da falta, foi bem cobrada, e não teve outra oportunidade, e não teve outra oportunidade, e não teve outra oportunidade, tá aí, São José agora, três, 4K, 4K, Aécio Bonani, que jogão de bola, Aécio Bonani, comente. É, perfeitamente, a equipe de, a equipe de Cotia veio, de qualquer maneira, para cima do São José, o São José soube se contornar, se defender, reverter o marcador, e tá aí, São José chegou a empate, quatro para o São José, quatro também para a equipe do Cotia, grande jogo, grande resultado, um jogão de bola, hoje aqui, no poliesportivo João do Pulo, e o campeonato feminino, tá aí o campeonato feminino, São José mais uma vez, trazendo grandes movimentações, grandes eventos, esportivo para todo o Varo Paraíba, e hoje, esse grande jogo aí, quatro para o São José, quatro também para a equipe do Cotia. É, por falar nisso, a Fabiana Baiana, ela fez um gol, acho que é o primeiro gol dela, com a camisa de São José, que peninha, a Baiana fez uma belíssima, grande defesa, ela espalmou, tirou, mas a zaga, a Ariane e a Fran, marcaram o Bobeia, Bobeira, e a Fabiana Banan, não tem nada a ver com isso, fez a rede fazer, chuá, chuá, quatro lá, quatro cá, de bom tamanho é esse Bonan, jogando de bola, essa manhã e tarde de domingo, aqui, o jogo, a bola saiu, tocou, perdeu, perdeu o tempo da bola, por enquanto, jogo lá, jogo cá em Bonan, o time passa na frente, recua, o outro vai, empata, o time que está, tomou o empate, vai lá na frente, Bonan, que é alternância de jogo, um jogo muito bom, né Petrinho, um jogo muito bom, mas o São José sempre esteve correndo atrás do prejuízo, hoje não foi uma apresentação como a sempre do São José, mas, grande jogo, sobre reverter, parou, e está aí. Apitou, parou, 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 por quê? Por que parou esse Bonan? Quatro lá, quatro cá. Bonan, vamos descear, mergulhar lá? Vamos lá, quatro para São José, quatro também para a equipe do Cuti, é um grande jogo, uma grande partida aqui no Polo Esportivo João do Pulo. E aí Obrigado.